Olá, tudo bem? Vem cá, quer ganhar um curso 100% gratuito da minha escola e ministrado por mim? No mês de maio é possível, olha só, a nossa escola está fazendo aniversário e o presente é todo meu pra você. Compareça em qualquer uma das nossas unidades e ganhe um curso de automaquiagem e ministrado por mim. É isso mesmo, é um curso online, totalmente gratuito, da nossa escola Ana R. Comprar você. Você quer saber mais? Comenta aqui, por favor, nesse vídeo. Eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você. Um beijo grande e a gente está te esperando. Hoje, o jantar aqui em Yoshi. Olha que lindo esse temaki, gente. Eu ando, para mim, o melhor restaurante japonês aqui de Sorocaba. Gente, para tudo e presta atenção nisso aqui. Olha esse prato de ostras fresquinhas. Olha que coisa mais linda. Tudo muito fresquinho e lindo aqui no Yoshi.